Esse é meu rio E da reportagem internacional vamos parar diretamente do CIB em Copacabana Bom, ele é ator, empresário, produtor da melhor qualidade e de uma família de nível artístico Filho do meu grande amigo Jaime Barcelos, que era um ícone, ainda é pra sempre um grande ator, um grande artista Foi meu primeiro patrão profissional no teatro, que era o Teatro Miguel Lemos Eu falo com o maior orgulho e hoje eu vou ser dirigido pelo filho dele Aguardem, vem um grande espetáculo aí, nem Freud nem sai de cima Pois é, Danielzinho, porque não é muito grande, nos mostra e nos traz a festa Babalu diretamente do CIB Gente, com o Dr. Silvana, esse ícone dos anos 80, 90, 2000 E a miscelene que volta do Ceará pra estar conosco, explodindo nos shows Cida Moraes é com você, vamos dançar um pouco no CIB Gente, esse baile vai ser... é um sucesso Doutor Silvana, Miss Lane, lembrando sempre os anos 80 O negócio é dançar, gente No CIB, essa loucura, essa loucura Marcelo RC Começa que horas e acaba que horas? Pra começar, às nove Pra acabar, não tem hora Você é acostumado com a noite, né? É O que que pedem mais pra tocar num tipo de baile como esse? Anos 80 Trazendo um pouco dos 70 Não dá pra faltar Madonna, Michael Jackson Toda a linha do B.G.s A linha Black também pedem bastante Earth from the Fire Pedem bastante The Whispers Pedem bastante coisa Da parte Black Music e também da Disco Music São duas linhas juntas Mas que, bem trabalhadas, fazem uma pista bem animada Você acredita que esse barulho pode surdecer seus ouvidos ou não? Você usa um aparelho já? Não, de jeito nenhum De jeito nenhum O fone de ouvido é usado num volume bastante baixo Pra proteger os meus ouvidos Mas pra fazer uma mixagem perfeita Você é muito cantado nesses bailes? Não, normalmente as pessoas Elas veem o DJ como um personagem Quando conhecem o DJ como pessoa fora das pistas É bem diferente Eles e elas te cantam? Elas Normalmente elas Boa profissão Ouve boa música e é cantado toda noite Não é isso? Exatamente, você tá certo Pode aumentar Vamos lá Gente carioca Invadindo sempre a sua casa Com piada de melhor Nessa cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Bom, estamos agora no Camarim Vamos procurar Miss Lane Parece que a banda chegou A doutor Silvana tá chegando Deixa eu ver Miss Lane Você, que maravilha Você deu Ibope a enorme A última vez que você apareceu no nosso programa Sabia? Que maravilha Eu fico feliz com isso O show do Teatro Princesa Isabel Foi, foi um barato show Lotado, né? Foi, tava lotado Foi muito bom E você aqui também de novo Pois é, de novo com você Nesse frio do Rio de Janeiro Você foi ao Ceará e voltou Fui ao Ceará Fiz muitos shows lá no Ceará Entendeu? Os shows lotados também Cantando ao vivo Uma maravilha Espero voltar de novo pro Ceará E fazer mais shows Porque lá tá quente O forró tá tinindo E aqui no Rio Tem outra proposta? Bem, por enquanto Eu tô aí vendo O que é que o Empresário Daniel Barcelo Jaimovic fala, né? E se pintar mais Alguns shows aqui A gente fica A gente vai ficando por aqui Você volta naquele espetáculo Nem Freud Nem sai de cima? Depende aí do Resch E depende do Daniel Barcelos Aí eu entro Eu entro em qualquer coisa Ou Fantasma Ou, como é que fala? Ou a Tigresa Pra mim O que pintar é o traço Depende de sua agenda, né? É, depende sim, também Deixa eu mostrar esse corpite Não estamos no Carnaval Carnaval a gente sempre mostra como Não estamos no Carnaval Não engordei mais Dá uma voltinha Tá perfeita Olha, comi tanto feijão Com farinha lá na minha terra Rapadura, queijo E tanto docinho, viu? Que eu cheguei a 53 quilos E eu estava com 44 Quando eu cheguei da Suíça Tem que eu acreditar Que vai ser diferente Uh! Tudo mudou Você me esconder O que houve errado O que eu venho foi ter Que estará seu lado Olha, você vai! Vai! Olha, só não te leva pra minha casa Que eu já sou comprometido, entendeu? Oh, que pena! Eu vou apanhar quando chegar em casa Ah, meu Deus Eu não faço uma coisa dessa Você é um gatinho Eu sou louca por esse homem Viu? Louca Tarada por esse homem Bom, deixa eu conhecer Essa banda maravilhosa Esses músicos O nosso amigo ainda não chegou, né? Nós fizemos carnaval Eu e ele Transmissão de carnaval Vários Band CNT Juntos Maravilha Eu sei, já já está aí E hoje? Tudo preparado? A expectativa é a maior possível Muito show? Bastante Você toca instrumento? Sou contrabaixista da banda Maravilha And you, I know you Toco bateria A long time Muito, muito tempo Você falou que eu não mudo E você muda? Você não muda alguma coisa? Não, eu fico velho Você não fica, cara Tô com essa camara Com o Jard de Gaveta aqui Ele não Como é que pode? O que você está fazendo? Me disseram que eu sou embalsamado Um amigo nosso Gilberto Mamoroz Ele vai adorar O que eu estou falando? Você é o nosso empresário, Ribamar? Eu sou, tudo bem? Eu sou o Ribamar Menezes Eu sou o empresário da banda O pessoal está comemorando 30 anos de carreira A gente acabou de gravar um DVD E está em fase de produção E a gente está na estrada A gente tem tocado pelo Brasil todo Nós estamos tocando os encontros de motociclistas E hoje vamos tocar os músicos dos anos 80 Relembrar o sucesso Temos a nossa amiga Miss Lene Que está de volta Que é um grande talento também Semana que vem a gente está em Guapimirim No festival lá na Praça Pública Dia 15 a gente vai estar no Clube Olímpico de Jacarepaguá E tem outras datas aí É muita coisa aí Então a gente está na estrada aí Fortaleza A gente também vai aparecer lá em Fortaleza Que eu vou levar o doutor Silvão no show nosso Em todos os sucessos dos anos 80 O Ceará O Ceará Vamos contratar e levar Miss Lene, entendeu? Então eu quero convidá-lo oficialmente O programa Gente Carioca também entra na Rádio 98.7 Rádio Nossa Senhora de Cabacabana Eu queria até convidá-los Todas as segundas-feiras, 8 às 10 Ao vivo, tem uma audiência enorme Tem vídeo, tem câmera Eu vou ter um contato com vocês aí Vai ser um prazer E o nosso amigo está junto O César Guerreiro está aí com a gente aí fora Eu vou te apresentá-lo, tá bom? Não, vai ser um prazer E você, parabéns pelo teu programa Eu te acompanho há muito tempo Eu e Cida Moraes A Cida está aí também A nossa loura está aí Pois é, o doutor Silvanas está chegando O gordinho mais simpático do Rio de Janeiro Tem um estúdio, não tem? Temos um estúdio Todos eles aí são de produções São músicos aí Veteranos aí Que precisarem É só ligar que eles estão na estrada aí Ligar pra onde? Tem o meu telefone 985-157-150 Vou repetir 21 985-157-150 Falar com o Ribamar Menezes Doutor Silvano e companhia na estrada Olha aqui, olha aqui Vamos mostrar aqui Vamos já mostrando aqui Olha só Ribamar Menezes Produções e eventos Exatamente Pois é, o gordinho mais simpático Está chegando aí É uma simpatia É um talento Ele vai dar a mamãe Hoje não vai? Vai dar a mamãe É até bom Então, daqui a pouco Vai dar a mamãe, gente Muito mais Meu amigo Cícero Pode se chamar de Cícero Que é mais íntimo Deve, deve Tudo bem Doutor Silvana Quantos anos na estrada? Poxa, eu não posso entregar Idade assim fácil Não, mas são mais de 30 anos na estrada Só de Doutor Silvana Agora o seu estúdio ainda existe com sucesso? Existe sim Eu faço muita produção de disco Eu trabalho exatamente com isso Produção de CD Você ainda está em Laranjeiras? Não, agora eu estou no centro da cidade Agora que bacana Quando você vê um show como esse aqui A expectativa Como é que você fica? Você ainda fica nervoso? Vou agradar, não vou agradar? Existe esse pensamento? Sempre existe Sempre existe esse friozinho Para a gente Vou agradar Não vou agradar Mas Graças a Deus Sempre está indo bem Porque Eu acho que os pais Estão trazendo agora os filhos Para conhecer Aquela época Que eles viveram Tão felizes Na época De 80 Que eles viveram Com essas novidades todas que aparecem por aí, a música piorou ou a música melhorou? Olha, a música que está sendo divulgada na mídia, eu acho que está pior, porque está tudo muito igual. Antigamente todo mundo procurava a sua sonoridade, a sua referência, hoje não, é tudo muito igual. E as pessoas que têm coisas diferentes não tendo oportunidade, porque a mídia mudou, não tem mais rádio especializada, não tem mais programa de televisão como Chacrinha daquela época, então hoje está tudo muito limitado. E o que é empurrado para a gente é tudo muito igual, eu acho que piorou. O funk para você te diz o quê? Olha, por acaso eu já fui produtor de funk. Mas é um trabalho profissional, né, na retaguarda. É, eu fui do Malboro, é muita valorização para às vezes pouco talento, é modismo, você vê os caras cantarem desafinado, cantarem com português errado, é a cultura deles, cara, se tem povo para consumir, paciência. As mulheres frutas, acho que não cantam mais, eu não sei se cantam, se estão cantando ainda, aquilo te diz alguma coisa? Não, é a mesma coisa, se elas vendem para alguém, se alguém paga para ver aquilo lá, tudo bem, estão no direito delas de ganhar, de correr atrás, de ganhar. Eu acho que é mais o público que paga para ver esse tipo de coisa, mais do que o talento próprio e original. Você produziria a Anitta ou namoraria a Anitta? Os dois. Gostou, estou te dando a nossa justiça. Não, a Anitta é muito bonita, tem um corpão, parece ser uma pessoa muito bacana, canta muito bem e dá para produzir na boa e namorar também. E essa festa de hoje, que é o nome Babalu? Babalu. Babalu. Isso vai progredir, vai continuar ou é só no Clube Cibia hoje? Não, a nossa intenção é que continue, que progrida e que a gente invente um novo tipo de festa aí, mas sempre lembrando aí a década dos anos 80, principalmente, não só, que nos causou muitas alegrias e podia se fazer uma festa só com música nacional, que todo mundo sabia cantar. Hoje nós vamos provar aí. Bom, querido, bom show, você é um mestre nisso, que bom reencontrá-lo depois de outros carnavais, né? Literalmente. É, carnaval. Se tiver carnaval, vai ter sim. Vai ter carnaval. Se tiver sim. Vai ter, vai ter carnaval. Já acertaram, né? Já está tudo certo, vai ter carnaval. Bom, um grande abraço e que a gente nos encontremos em outras situações como essa. Muito show para você e Daniel Barcelos, esse novo empresário de show da praça. Exatamente. Está estreando. Está bombando. E eu estou estreando no teatro com ele, no Tijuca Tênis Clube, agora. Bacana. Dia 15 de julho. Tem tudo, né? Estarei lá para ver. Você está trazendo a banda original. Ah, é a banda original? É, tem. Tem dois elementos originais que vieram aqui comigo, fundadores. Só não veio o quarto elemento, porque faleceu, infelizmente. Mas os dois originais vão estar aqui. É todo fogo aqui. É uma relembrança. É sempre bom tocar com eles também. Obrigado e um bom show para você. Obrigado, um beijo. Obrigado. 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 Bom, a meu lado, a jornalista Mônica Cota. Mônica, é difícil assessorar uma festa como essa? É. É porque a gente tem que concorrer com muito evento, entendeu? Sexta, sábado e domingo, são assim, vários eventos. E hoje teve muita festa junina também, né? Então, os jornais deram, assim, pilhas de arraial. Mas o doutor Silvana, ele chama a mídia, é uma banda boa dos anos 80, marcou, né? Então, eu acho que foi legal. ��고. Obrigado. 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 É isso aí, gente. E assim, essa turma alegre, diretamente do CIB, é a festa Babalu. Tá estourando, vamos dançar. Vamos, vamos andçar, vamos. Não é nada mais, gente. É isso aí, gente. É isso aí. É a hora que a lupa de cantos É a hora de cantar A casa que faz ter o momento O melhor, отпornizar É a hora de cantar É a hora de cantar É a hora que a gravar Dando pra cantar É a hora que a gente vai A noite É a hora que a gente vai A noite A noite Voltar meu favor Vamos lá Pert Turning Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.